Música Agora não resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente amava nós estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza A nossa história não termina agora Pois essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abre a janela e veja eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor Nos urgentes que passam juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza A nossa história não termina agora Pois a tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abre a janela e veja Eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim O meu amor é implícita Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abre a janela e veja Eu sou o sol Eu sou o céu e o mar O céu e o fim O meu amor é implícita Eu sou o céu e o fim Eu sou o céu e o fim O meu amor é implícita Eu sou o céu e o fim Eu sou o céu e o fim Eu sou o céu e o fim Obrigado.